Então a gente vai falar do manejo reprodutivo de fêmea e também do macho. A gente vai começar a falar um pouquinho do macho, um conteúdo que é bem complexo, tem várias formas de manejo, diferentes formas de aplicações, então logicamente a gente vai falar de um dos principais pontos. Então vai ser uma aula até relativamente mais rápida, perto do conteúdo que realmente tem, de manejo reprodutivo aplicado na sua inocultura. Então aqui você tem o manejo reprodutivo, na verdade você também mantém outros objetivos da produção, que justamente se busca pela alta produção. Então você tem aí vários aspectos, pilares de uma alta produção, de uma produtividade relativamente viável, que é a genética, a nutrição, as instalações. Então para cada situação dessa ação você vai agir a um determinado foco, você vai ter um alvo. Então no caso de nutrição, você vai falar com relação a uma nutrição específica para reprodutores, as instalações têm ou uma condição de ambiência específica também para os animais reprodutores, o manejo também na esoteca seletária específica e logicamente a genética aí também para a seleção das matrizes reprodutores. Então a chave para esse sucesso é você também ter o conhecimento da espécie. Então é necessário o conhecimento da fisiologia e da reprodução do animal. Então olhem lá também no conteúdo de fisiologia que vocês tiveram aí no segundo ano, em PPA2. Então tem aí a questão dos órgãos, a fisiologia, a categoria do animal. Então a gente vai ver que existem manejos distintos entre porca e marrã, logicamente também para o cachaço. Então precisa ter um conhecimento desse manejo adotado primeiro, para você ter detecção de sil, para se você não conseguir detectar sil, praticamente o manejo produtivo ele é inviável, torna-se inviável também. Você não consegue fazer insiminação artificial ou multa natural, nem preparar os animais para o parto, você não vai ter o controle certo de rotatividade dos animais, tem uma série aí de situações que você tem que ficar atento. Então para isso você precisa ter um controle, mensurar a questão de infertilidade no plantel, já que infertilidade efetiva é um critério de seleção de animais, então até de descarte e reposição. Então é necessário aí o conhecimento também das técnicas de gestão, dessa reprodução. Quando a gente fala de suínos, o aspecto decorativo de suínos, ele é, a fêmea suína, ela é uma fêmea multípara, e aí ela é poliestral, ou seja, também estacional. O que significa isso? Ela vai ter um intervalo, ela vai desenvolver o estro várias vezes ao longo do ano, então o intervalo médio de sil é a cada três semanas. Então a cada 21 dias você tem um novo ciclo gestral da fêmea. Então você tem uma evolução praticamente espontânea de ambos os ovários. Esse é outro ponto que é em decorrência da alta prolificidade da fêmea suína, porque é uma evolução espontânea. Então você tem raças que tem uma maior predisposição e outras menor com relação à prolificidade. Então você tem leitores porcas que você tem mais de 13, 14, 15 leitões a cada leitegada. Então se você pegar aí a cada três semanas, construindo a gestação em torno de dois partos e meio por porca a ano, você vai ter uma média de 30 leitões, né? Cada porca vai ter por ano. Então aí dois a dois e meio partos por ano. Então a atividade reprodutora acaba sendo precoce também. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então a média é de sete a oito meses quando o animal tem aí de 110 a 120 quilos de peso vivo. E a gente vai ver, né, vou pôr uma caneta aqui só pra apontar, a gente vai ver que justamente o peso e a questão do manejo nutricional, que a gente vai ver melhor no conteúdo de nutrição de monogástricos, ela é fundamental, né, assim como pra outras espécies de animais, a nutrição é fundamental pra que haja ovulação e consequentemente a fertilização, tá? A puberdade, a gente vai ver, né, tanto dentro dos suínos, espermatozoides viáveis, óvulos férteis, eles começam a aparecer nos animais a partir dos cinco a sete meses do macho e na fêmea pouco antes, dos quatro a sete meses, né, que seria a idade aí de maturação reprodutiva, né, maturação sexual dos animais. Qual que seria a melhor idade pra reprodução? Logicamente, após a puberdade, quando você já tem uma maturação. Então, no macho aí de sete a oito meses de vida, ou quando ele atinge aí a 140 quilos, né, de peso vivo. Então, logicamente, a utilização do macho tá ligada aí à questão da finalidade e também precisa de uma certa rotatividade. A gente vai ver que a questão da idade, quanto mais, né, maior a idade do macho, ele vai ver, ele também tem a questão da indução do cio à fêmea pela proximidade com o macho. E machos mais velhos, né, com uma idade maior, tendem a ter maior indução de cio na fêmea também. Tá? Então, falando um pouquinho do macho, depois a gente volta a falar da fêmea, a frequência de utilização dos machos tá ligada à idade também. Então, animais que tenham de sete a dez meses, na média, é que são utilizados duas vezes por semana, tá? Tanto pra indução do cio na fêmea, como também cobertura, né, que a gente tá falando mais da coleta de sêmio ou cobertura ou monta natural. Machos de dez a doze semanas, eles têm um serviço produtivo de melhor desempenho. Então, de dois a quatro vezes por semana. Doze a quinze meses, ele pode ser utilizado até seis vezes por semana. Né, seis serviços aí de cobertura ou coleta por semana. Então, dependendo da situação, o macho, ele pode ser utilizado até duas vezes por dia. Né, isso já, machos já adultos com melhor desempenho. Dando aí oito horas de intervalo até quando a gente fala da questão da monta natural, né? Então, o macho aí, o cachaço, que é o nome técnico dado ao macho reprodutor, né, que se mantém aí numa produção, ele serve principalmente pra estimulação da fêmea oeste. A gente vai falar do fator cachaço no estímulo da fêmea do cio um pouquinho mais à frente. Então, ele, logicamente, também tem o rufião pra questão do recorrecimento da fêmea que tá em estro, que tá no cio. Tem também uma identificação do reflexo de tolerância da fêmea por meio desse rufião. Faz a cobertura, fornece o seme, né, com frequência regular. Então, podendo ser utilizado aí de duas até seis vezes por semana. E aí, apresenta aí, logicamente, o animal que foi selecionado, ele tem um alto índice de concepção pelo volume produzido de seme e também de espermatozoides viáveis, tá? O seme, falando nisso, né, ele tem uma composição diferente, né, se a gente for observar as diferentes espécies de animais, você tem o que a gente chama de fase pré-espermática, que é uma secreção prostática, que na verdade tá ligacionada à manutenção dos espermatozoides, né, tanto assim, um efeito tampão, como também um efeito, entre aspas, nutricional, tá? Você tem a fase espermática, que é justamente onde você tem a liberação dos espermatozoides, e a fase pós-espermática, que é o material gelatinoso, aí, que é alçado a um tampão, né, de pH associado aí a outras glândulas acessórias do trato reprodutivo. Então, o macho, se a gente ver aí a questão do volume gerado, gerado, ele gera em torno de 150 a 250 ml por ejaculado, né, então, por sêmen coletado, isso vai dar em torno aí de 20 até 60 milhões de espermatozoides. Isso, comparado com outras espécies, é muito baixo, 20 a 60 milhões. Então, ele tem, assim, uma produção muito grande do sêmen, todo o volume muito grande, né, e baixa a concentração de espermatozoides. Então, o volume ejaculado é muito alto, mas a concentração é baixa. Então, isso também interfere, tem que levar em consideração nas técnicas de reprodução, né, de, principalmente aí, de disseminação artificial, disseminação artificial em tempo fixo, tem questão do ON, forma de disseminar também, tudo isso levado em consideração, tá. A inseminação artificial é uma da biotecnologia mais aplicada, né, a forma de aplicação, digamos, comparada com outras espécies, forma não, vamos colocar assim, falar um pouquinho da frequência, né, comparada com ovinocultura, equinocultura, por exemplo, na suinocultura é largamente, está bem mais à frente, né, largamente aplicada, comparada com as outras produções. Então, com vantagem, tem o manejo e o estresse da porca, que não se desloca até o cachaço, então você faz a coleta direta do seme, e aí você não tem que fazer manejo de animais, levando até a porca para cobertura, né, natural. Você tem o menor número de machos necessários, já que a fonte de seme, ou macho, ele tende a ter um gasto menor de energia, logicamente, quando você tem a coleta, né. Maior controle sanitário, né, que é feito, já que você tem que deslocar menos o macho, então isso favorece também o controle maior. O uso do seme de cachaço testados e pré-selecionados, então você tem que manter também, e o uso desse teste, um exame andrológico dos animais, né. Qual que é a desvantagem? Você tem que manter animais, né, então se é aí, no caso de manejo reprodutivo, é importante que você tenha outras estruturas acessórias para manter o manejo reprodutivo, como laboratório, por exemplo, andrológico, equipamentos que devem ser, aí, logicamente, em espaços específicos. Então, além de laboratório, tem que ter as baias também para o cachaço, então dependendo da rotatividade, você vai ter um ou mais, né. Então isso, tem também aí a questão de gasto de mão de obra especializada, com veterinários, com tratadores especializados, que estão associados aí. Então, como a gente falou, o manejo reprodutivo é algo constante, você não tem, diferente de uma ovinicultura, que você pode criar estações de monta, né, na ovinicultura, não. Ele é anual, ele é direto, né, alta rotatividade. Então, a insulinação artificial faz a coleta do seme por meio de manequim, né, então faz todo o estímulo do macho, aí coleta o seme, é levado para o laboratório fazer o exame ideológico, que esse seme você pode armazenar no banco de seme, né, feito aí um armazenamento criogênico, então faz a EIA, a coleta, e depois tira, né, as doses, coloca em as palhetas, as doses que mantiveram lá, isolamento em tambor de nitrogênio líquido, por exemplo, a menos 96 graus Celsius, e tira, e faz a insuminação, tá. A insuminação artificial tem toda uma forma diferente, né, pode ser feita, então, ela pode ser feita intravaginal, ou também a insuminação pós-cervical, que apresenta aí melhores resultados, tá. Então é só aqui mostrando o manequim, no corte, né, num órgão corte-batedouro, você, né, introduz, né, no canal vaginal, toda a capalheta introduzida também, do bico, e aí, você tem aí, palhetas sendo elevadas, né, como se fosse uma seringa, você injeta, eleva, e após a cérvix, injetando diretamente no útero, então, logicamente, isso aí tem uma eficácia maior, tá. Falando do, do conexão do manejo reprodutivo, a gente vai voltar a falar do macho aí, já no conforme a questão de seminação, na estimulação do fêmeo, né, o ciclo reprodutivo da fêmea, então, a cada 21 semanas, né, você tem a entrada do cio, se não, né, fez a cobertura, não foi fertilizada, no próximo 21 dias, você vai ter um novo cio nessa fêmea, tá, então, você tem aqui, né, uma gestação, e dura aí, 114 dias, 3 meses aí, 4 meses, quase aí, praticamente, depois, 21 dias de lactação, e aqui, o intervalo, né, entre o desmame e a cobertura, intervalo de desmame e cobertura, em torno de 7 a 10 dias, dependendo da, da granja, dependendo aí, da suinocultura, tá bom? Então, isso que seria uma média aí, que a gente poder, né, trabalhar, então, nesse intervalo, entre 7 a 10 dias de cobertura, passa 21 dias aumentando, 7 a 21 dias, que vai dar justamente, o próximo cio, né, então, se a gente for observar, é, você tem o chamado cio pós-parto, aí, de 36 até 60 horas, após o parto, você tem esse cio, que pode ser feito uma cobertura, tá bom? E aí, você tem a lactação, né, durante, a gente já falou de desmame, intervalo de desmame e cobertura, 7 dias, e o animal já está pronto, para uma nova fase, tá, um novo serviço. Então, o que seria a gente fazer essas fases, né, você tem o que chama de proestro, proestro, ele dura 2 dias, então, na razão do crescimento, é a maturação dos folículos, aí, baseados no estímulo, do hormonal, né, do FSH, hormônio folículo estimulante, e aí, você tem o preparo do aparelho reprodutor, para a preguiça, feito esses 2 dias, o animal, ele entra no estro, o lucil, que também é um período curto, ele dura de 2 a 3 dias, com essa evolução cíclica, e a cada 21 dias. Então, o CIL, é quando você já tem a maturação completa dos óvulos, do, perdão, dos folículos, né, e aí, cada folículo, uma liberação de 15 a 20 óvulos, né, é isso que dá alta prolificidade, tá certo? E é justamente nessa fase de estrocio, que a fêmea, ela está receptiva ao macho, então, nessa fase, tem um manejo diferenciado, no qual, a fêmea, ela apresenta sinais, né, que atraem o macho, então, ela vai procurar o macho, inclusive, a vulva, ela fica entumecida, avermelhada, né, então, você tem o corrimento vaginal, que isso gera também, a questão de liberação de fenormônios, você tem uma, também, liberação, né, dinoticamente, de um cheiro característico para o macho, então, isso atrai também, o macho, né, A fêmea, nesse momento, ela diminui o apetite, né, elas ficam mais atentas, mais sensíveis ao ambiente, então, orelhas levantadas, geram grunhidos, e aí, deixam-se montar facilmente, né, então, tem todo aí, também, o manejo, também, do técnico, que no caso, para detecção de sil, onde aquele lote, que foi mais seguido de perto, né, o tratador, ele entra, ele vai apalpar, ele vai tocar regiões mais sensíveis, da fêmea, onde ela vai ficar imóvel, então, palpar garupa, essa fêmea, ela vai ficar imóvel, você tem regiões laterais, mas na região inguinal, lateral, que também a fêmea, ela para, né, então, ela fica imóvel, também, então, nas porcas, é de dois a três dias, e nas marranças, né, que são as fêmeas, que estão entrando pela primeira vez, aí, né, vão ser as primíparas, em torno de um a dois dias, já que ainda está, acabado de desenvolver, a parte de maturação sexual, tá, quais são os pontos de estímulo da fêmea, são essas regiões aqui, né, parte da garupa, uma região um pouco mais dorsal aqui, tá, e aí, você tem aqui na região inguinal, né, e na região abdominal, próximo aos tetos, então, você pode apertar, pressionar aqui, né, dorso ventral, de forma, a fêmea tende a parar, passar a mão do lado, do mesmo joelho, né, a perna se encostar do lado dela, aqui, ela pode parar, tá, aqui, ó, mostrando aqui, tentando levantar a aproximação com o estímulo, né, o anual no flanco da fêmea, do lado direito ou do lado esquerdo, tem a proximidade, utilizando aí o joelho, também no flanco, garupa, apoiando o peso do corpo sobre o dorso da fêmea, ou até sentando, né, mas só apoio aqui já é suficiente, e a fêmea, ela vai paralisar, ela vai ficar parada, né, isso significa o quê? Que a receptividade é o macho, que na verdade, que você está estimulando aqui, pontos, né, de sensibilidade, que justamente o macho, ele vai fazer pressão nesses pontos, então, isso já evidencia que a fêmea está pronta, para ser montada, ou ser inseminada, tá, tem uma relação importante, com relação à puberdade, o símbolo dos leitores, né, são fatores associados aí, a alimentação, a idade, o peso, que a gente já falou, a questão do transporte, se essa fêmea tem que ser levada até o macho, tem que ser modificada de sítio, tem que ser todo o manejo aplicado, a questão dos cruzamentos com a genética, a ambiência, o ambiente calmo, o ambiente específico, a formação de lotes, né, densidade, tem a ver a indução hormonal, toda a característica dele, que a gente até já conversou, que estão associados mais a manejo, né, mas aqui, eu até coloquei negrito aqui, para iniciar para vocês, a presença do macho, ela é fundamental, então, existe o que a gente chama, de efeito cachaço, tá, que tem a ver aí também, com, o tempo de puberdade, tá, que escuta, o tempo de puberdade, aí, relacionado à fêmea, então, isso tem essa relação, de efeito cachaço, com a puberdade do animal, então, a presença do cachaço, né, isso de forma, somente, por exemplo, a fêmea sabe que o cachaço está por perto, pelos grunhidos, né, pelo movimento, pelos hormônios liberados no ambiente, pelo cheiro do macho, e tudo mais, você tende a ter uma puberdade, né, na vida do animal, que ela dura mais rápido, ou seja, a fêmea acaba entrando no período de serviço mais rápido, se tiver um estímulo auditivo, mais o contato, a média, que tem aí, de 163 dias, essa, é, contando o efeito, a idade, com a puberdade, o animal, 163 dias de idade, ele já entra em período de serviço, se for só o estímulo auditivo, em torno de 183 dias, sem ter o contato, sem levar ali a fêmea para ver, ou levar o cachaço para ver a fêmea, né, e sem contato nenhum, em torno aí de 200 dias, então, notem que você tem, pode encurtar em torno de um mês, se você fizer esse efeito cachaço, se você fizer essa apresentação do cachaço para a fêmea, né, então, isso é importante também, onde o cachaço vai ficar, ele ficar próximo dessas fêmeas, que dá puberdade, por quê? Porque você tem todo um estímulo capaz, dessa fêmea entre período de serviço, em si, o mais rápido possível, né, então, rapidez, dependendo do fluxo da propriedade, ela é fundamental, tá, então, aqui mostra o cachaço, a presença dele, né, leva aí, ou mesmo na baia, ou passa na frente das baias, é desfilando ali na frente das baias, isso já é um estímulo, tanto auditivo, como também pelo próprio contato, né, próprio estímulo visual, isso já facilita também, a puberdade, se o animal entra em puberdade, né, mais precoce na taxa, no período, na sua taxa de serviço, tá, aqui só mostrando a idade do macho, sobre a habilidade de estimular a fêmea, então, nota que a idade, machos mais velhos, né, tem aí uma idade, um intervalo entre a exposição e a puberdade, ela acaba sendo menor, então, a idade, a puberdade, ó, das marrãs, né, no início, 183 dias, se não tiver macho, ó, já aumenta em torno de 20 dias, o que é significativo, uma produção. Como que você pode maximizar esse efeito cachaço? Então, pode fazer a rotação de machos, né, então, mínimo 15 minutos diários, de contato, então, passa ali, entrando na frente das baias, desfila com o macho ali na frente, e utilizar machos com mais de 11 meses de idade, foi o que a gente viu aqui, né, 11 meses de idade, você já tem um curtamento, uma diminuição aí, né, da questão, aí, da fêmea, né, um macho mais experiente, um macho mais velho, acaba se traindo, tem um estímulo maior, tá? Então, aí você tem, faz isso duas vezes por dia, então, a idade, a puberdade, que é de 4 a 7 meses, né, variável aí, entra na produção, e aí faz com que você tenha uma antecipação, puberdade, consequentemente, a maturação sexual, ela tende a vir antes, bom? Enfim, apresentou, a fêmea entrou, ah, tende a puberdade, ou é porca, ela já entrou no CIL, foi detectado o CIL, você vai ter que fazer o que? Você tem que, você tem que, agora você tem que formar lotes, pra quê? Pra que você tenha também, o manejo reprodutivo, a inseminação artificial, numa data, num lote, num período correto, então, a gente vai ver, que a fêmea, ela ovula, né, a porca, 2 a 3 dias, dura esse CIL, e a ovulação, então, a inseminação artificial, é muito natural, você tem que fazer de 2 a 3 dias, e é muito mais fácil, você concentrar, toda, o manejo aplicado, o inseminação mundial, oficializada, no lote, que você sabe, que aqueles animais, estão em CIL, né, incluindo uma rã, incluindo as porcas, e porcas aí também, então, é imprescindível que, durante essa fase, 2 a 3 dias, depois de ter uma fase, de concepção, os permatozoides, como que os ovos, eles tem um período, de durabilidade, né, então, pra isso, é necessário, você fazer, né, as fêmeas, elas serem adicionadas, em lotes, então, aqui só pra exemplificar, digamos que você tem aí, vários animais, né, as leitoas, as fêmeas aí, que estão alojadas, né, coloquei leitoas aqui, pela questão da precocidade, pela questão, mas as porcas, ou marras, tá, digamos ali, que foram apresentando os CILs, os primeiros CILs, os primeiros CILs, foram detectados, passou o macho lá na frente, e tal, tal, e detectou, então, entrou o tratador lá, pressionou algumas, né, a garupa da porca, a região inguinal, o flango dos animais, e detectaram o CIL, essas fêmeas que foram detectadas, CILs, elas vão ser retiradas dali, e vão se juntar no único lote, né, pra isso, das outras fêmeas, que estão sob manejo reprodutivo, digamos que apareceram mais, olha só um errinho aqui, tá, digamos que apareceram outras fêmeas, logicamente, elas vão ser agrupadas no outro CIL, né, no outro lote, perdão, e as outras que ficaram, que vão, e não é no CIL, que são um pouquinho mais moradas, elas são agrupadas no outro lote, né, então, você teve um reagrupamento desses lotes aí, então, com isso, você teve uma mistura dos lotes anteriores, em um novo lote, novo convívio social, então, a questão do manejo, ambiência, que a gente já falou, nas outras situações de adaptação, entra aqui também, né, então, dá o melhor manejo possível, pra essas fêmeas aí, tá, então, o CIL, geralmente, ocorre de dois a três dias, geralmente, normal, né, a cada 21 dias, com duração de dois a três dias na fêmea, e um a dois dias, dois a três dias nas porcas, e um a dois dias nas marranças, né, então, a fêmea não esteja em lactação ou gestação, ela vai ovular de 21 em 21 dias, tá, então, o CIL silencioso, que é a ovulação, mas não tem esses sinais exteriorizados, como a vulva demaciada, né, os grunhidos, maior a percepção do macho, a questão da orelha levantada, né, sensibilidade ao ambiente, mas é raro, né, um e meio por cento, mesmo em marranças, isso daqui já é raro, também, e você tem o CIL pós-parto, né, onde não há evolução, você só tem só uma percepção maior, a cada 60 horas após o parto, onde você tem a fêmea aí mais ativa, você tem uma vulva demaciada, e tudo mais, com corrimento, que às vezes pode ter cheiro, induzir o macho, só que você não tem ovulação, né, então, logicamente, pós o parto, 60 horas, você não vai colocar, você não vai seminar essa fêmea, né, onde você não tem evolução, ovulação, melhor dizendo, tá, então, como você tem aí, 36 horas após o início do CIL, né, você tem o pico de ovulação da fêmea, então, né, o primeiro, ovulou, né, 36 horas depois, você tem aí, o pico de ovulação, então, a vida útil dos óvulos, gente, ó, é de 8 a 10 horas, é um período muito curto, então, geralmente, faz o que? duas aplicações de inseminação artificial, né, 12 horas, depois de 12 horas, né, você faz novamente, então, identificou o CIL, separou em lote, deu 12 horas depois, você já faz, já faz a inseminação artificial, a primeira cobertura, por monta natural, tá, passou essas 12 horas, 24 horas após a detecção do CIL, você faz aí, a outra inseminação artificial, tá, e espermatozoides já duram mais, né, então, uma tendência desses espermatozoides, né, associarem a esse, e aí ter, nesse tempo aí, a questão da cobertura da fertilização dos óvulos, né, que acontece aí em torno de 36 horas depois, tá, o início do CIL, então, vai durar mais ter espermatozoide ali, consequentemente, vai pegar a vida útil, né, 12, 36 horas aqui, dá 24 horas, você vai pegar aí, um pouquinho mais de vida útil do espermatozoide, até 30 horas, até de 12 a 48 aqui, praticamente, tá, um pouquinho menos, nas marrãs, esse período é mais curto, ovulação, não é 36 horas após o início, é 24 horas, então, identificou-se na marrã, automaticamente, você vai fazer a inseminação artificial, tá, depois, 12 horas depois, você vai fazer uma nova inseminação, tá, nessa marrã, em decorrência do período menor de ovulação, tá, e a mesma duração de óvulos, espermatozoides aí, estão ficando aí, no início, não de 48, mais de 12 a 36 horas, seria onde a fêmea está ovulando, em contato com, já seria o período aí de fertilização, tá, então, toda essa questão da taxa ovulatória, e tudo mais, depende, né, de várias características, a gente já falou disso, né, então, aí, idade, nível nutricional, que a gente vai falar um pouquinho da técnica de flushing, arrasta o clima, né, o manejo, vários pontos aí, então, outra questão, bem, é, interessante de notar, uma de reprodutivo das fêmeas, é, que horas fazer essa observação da detecção de sil, né, que horas detectar o sil, qual que é o melhor momento para detectar o sil, tem a ver com o clima, com o manejo, né, então, tudo isso leva onde as fêmeas, no começo ou final do dia, tá, é melhor para a gente fazer essa observação do sil, então, logicamente, melhor horário durante o dia, onde você concentra, onde você consegue também correlacionar também com a mão de obra disponível, então, faz sete e meia da manhã, chegou cedo, sete e meia da manhã, faz a observação, detecta o sil, para a detecção de sil, detectou sil na marran, já leva diretamente para fazer a inseminação, detectou sil numa porca, você tem aí as doze horas, você faz a primeira inseminação, tá, então, 44% das fêmeas detectadas, geralmente, é no período da manhã, você consegue detectar mais fácil, a fêmea demonstra mais fácil, tá, o sil já no período da manhã, aí, comparado no meio da tarde, onde aí você vai ter todo o problema, né, então, sete e meia, por exemplo, você vai fazer a detecção do doze horas depois, você vai fazer aí, sete e meia da noite, uma segunda inseminação, numa marran, né, aqui vai deixar o quê? se for detecção de sil no manhã, você vai ter que fazer de madrugada, a segunda dose, né, então, isso já dificulta também, aqui que seria melhor, né, também no período da noite, de primeira, e doze horas, onze horas da manhã, no dia seguinte, bom, outro manejo aplicado aí, que seria o flushing, tá, então, dez dias antes do sil, então, uma fêmea poder, ela conseguir ovular, você tem que, essa fêmea, ela tem que, praticamente, ter um aporte de energia maior, né, então, fêmea desnutrida, logicamente, ela não vai ovular, isso é, principalmente, é, uma regra para qualquer manejo reprodutivo, em qualquer produção animal, então, dez dias antes do sil, você faz um aporte, um manejo nutricional, específico, que o aumento, o objetivo é aumentar a taxa de ovulação, não é ganho de peso, não é terminação, não é conformação aí de carcaça, nem nada disso, né, então, você utiliza uma ração, de alta concentração energética, uma qualidade diferenciada, com um foco maior, em presença de carboidratos, é o que vai dar energia, né, tanto marran, como porca magra, o flushing, ele não é recomendado, para porcas que estão aí, no estado corporal, acima de cinco, chegando a seis, por quê? Porque a concentração de gordura, ela tem um efeito contrário, tá, que acaba diminuindo a fertilidade, então, porcas muito gordas, né, com peso muito alto também, a tendência é que sejam inférteis, então, você tem que manter controlado, também o peso dessas fêmeas, e vendo aí, pelo escore corporal, tá, então, o que estou mostrando para vocês, é o efeito do flushing, né, o número de evoluções, são muito maiores, o número de embriões gerados, também, são maiores, né, do que uma alimentação restrita, a dois quilos, por dia, tá bom, quando que essa fêmea, entra em produção, então, sete ou oito meses, é o período da puberdade, né, então, a partir daí, de sete ou oito meses, ela já está tendo a maturação, vai estar ovulando, e principalmente, quando chega aí, de 120 a 140 quilos, de peso vivo, então, a idade, geralmente, recomendada para a reprodução, é quando a fêmea apresenta aí, o terceiro CIL, né, se for pegar 21 dias, se ela apresentou aí, aos sete meses, chegou a essa idade, e apresentou CIL, espera o terceiro CIL, né, quando você já tem a maturação completa, do aparelho reprodutivo, então, aqui, são parâmetros, mínimos, necessários para a primeira cobertura, então, cada granja, ou cada unidade de produção, ela vai ter, né, dependendo da empresa aí, da genética fornecida, por exemplo, ela vai ter uma idade, um parâmetro mínimo recomendado, então, pode ser em peso, pode ser em idade, né, ou então, espessura de torcinho, que tem a ver aí, também, com a questão do peso, tá, então, a grosséria, de 130 a 140 quilos, o que vai dar em torno de 220, a 230 dias, tá, 230 é o máximo aí, já a DBB, ela vai estar em torno aí, ela recomenda de 210 a 220, porque é uma genética diferente, né, das outras aí, e o espessura de torcinho, até um pouquinho maior, comparado aí, até a Topics, vai ter aí, uma recomendação pela genética fornecida, pelos reprodutores, né, também das marrãs e porcas, você tem uma idade recomendada, de acordo com a empresa também, tá, então, aquilo que eu falei para vocês, é essa questão do peso, ela é importante, porque o aumento de gordura, tem a ver com a infertilidade, ah, professor, mas como infertilidade, tem a direção de cio? Não, é a baixa ovulação, então, o número de gordura alto, você tem que ter um número de óvulos formados, ou liberados menores, consequentemente, quanto menos óvulos, menos, então, nascido, tá, então, se a gente for ver o escório corporal, né, o que seria o ideal, em torno de 3 a 4, escório corporal de 5, você já vai ter aqui, uma espessura de torcinho maior, você vai ter também a questão, uma grande consideração de gordura, e com isso, uma taxa de ovulação menor, tá, aqui só mostrando para vocês, se ele é mais gorda, que normal, então, notem que você tem toda a abertura aqui diferenciada, e consequentemente, a deposição de gordura vai ser maior, tá, tem a questão da fita, que pode ser misturada, depois da última costela, tá, você passa a fita, e aí, consegue juntar ali no dorso do animal, e você vai ter uma, uma circunferência ali, tá, jóia? feito-se, o fez a inseminação artificial, e aí, espera o tempo, para fazer o diagnóstico, né, pautação retal, você tem um sucesso aí, de 25 a 38 dias após, né, a inseminação, né, ou idade fetal, mas, né, 90% de sucesso, quanto mais tempo tiver, aí, durante o período fetal, né, então, logicamente, isso aumenta, maior disposição, 90 dias aí, praticamente, chegou aí, quase o terço final de gestação, né, então, pegando metade aí, do tempo de gestação, então, o mais aplicado, geralmente, é o ultrassom, tá, então, se concentra aí, faz nos lotes, vamos verificar se, realmente, foi fertilizado ou não, se tem ali, formação do feto de todo, né, de todos os órgãos ali, né, também, o centro de fixação, se houve ou não, faz o trassom, que você tem uma alta taxa de sucesso, já aos 24 dias, então, muito mais fácil, logicamente, despende, tem que ser acessível também, para a região, ou você faz testes monais, mas, o que mais se faz, é o controle de retorno de desfio, né, então, qual que seria essas formas? Tem várias formas, então, você tem, por exemplo, de 15, né, a 25 dias depois, voltou o sil, significa o que? Não teve gestação, né, então, se deve retornar, depois de 21, 20, 21 dias, voltou o sil, né, e, 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 essa observação, se for sem o auxílio do cachaço, né, se for só ali, pressionando, montando, você tem um grau de latidão, de 28%, tá, observou o auxílio, né, com o cachaço, no caso de dúvida, 41%, se você manter aquela, aquele manejo, né, de passagem do cachaço, duas vezes por dia, ali, em torno de, né, pra fazer a utilização, né, do efeito cachaço, o grau de latidão, ele aumenta bastante, vai pra 85%, quase ali, né, então, a intensa, identificar, e aí, começa a ter estimulação da fêmea, a fêmea fica toda sensibilizada, com a presença do cachaço, com a passagem do cachaço, ali na frente das baias, é muito melhor do que somente pela palpação, pela observação, sem o cachaço, tá, então, não é necessário fazer o descinto mais, pelo controle, e retorno do cio, aí, isso daí, tá, então, falando da fêmea, a gente falou, né, durante a digestação, a fêmea ganha muito peso, também, né, uma matriz de 35, 45 quilos, uma marra, ela vai ganhar muito mais peso, o organismo, ela tende a se acumular mais energia, por quê? Porque ainda, digamos assim, é um estado fisiológico, totalmente modificado, que o animal, ele tende a ter maior adaptação, maior estresse, então, aí, você tem concentração maior de energia, no mamarra, né, pariu, você vai ter menos 30 quilos, praticamente, dessa fêmea, né, então, sempre contando o peso vivo, adequado, de acordo com essas diferenças de pesos, aqui também, tá bom? Uma coisa que também é muito comum, no manejo reprodutivo, é a mortalidade, a mortalidade embrionária, né, então, aos 25 de vegetação, pode chegar até 25%, isso daqui, gente, é uma característica genética, né, não só a questão do manejo aplicado, ah, o professor passou de 25% de mortalidade embrionária, opa, aí também, fique atento com a questão de manejo sanitário, né, você tem doenças reprodutivas associadas aí, na, na, na sinocultura, como a própria leptospirose, tá, brucelose, tá, que são doenças aí, contagiosas, né, bacterianas, aí também, no caso, além das doenças virais, né, que são outras aí, também estão associadas à, à reprodução, tá bom? Então, o que que pode determinar, né, a mortalidade embrionária, que geralmente, aquela morte espontânea, né, digamos, mortalidade espontânea de um embrião, mas tem a ver com alimentação, né, você tem baixa nutrição, tem a ver, muitas vezes, com uma diminuição das gonadotrofinas, que são hormônios aí, que são hormônios aí, para manutenção, né, que vão estimular, hipófise, liberar, fazer progestão, que o FSH, diminui o LH, né, também, e aí diminui, também, a produção de progestão, para manutenção da gestação. A idade da porca, né, se for muito, tende a ter em marranza aí, uma morte embrionária maior, comparada aí nas porcas. Fatores ambientais associados, como estresse, falta de manejo, ambiência, né, também podem favorecer isso, e aí, que eu falei da origem infecciosa, quando passa um pouquinho desses tempos, tá, então, é importante ficar de olho também, nessa mortalidade embrionária, beleza? A gente já está acabando, só para falar um pouquinho mais, essa questão da reposição, né, como você vai precisar ter animais para reprodução, você vai adquirir marrança, né, então, você tem que ter uma aquisição, em torno de 10 a 25% de animais, comparado àquilo que é programado, de animais que estão nesse manejo reprodutivo, tá, então, tem toda uma questão aí, também, de adaptação dessa marran, que foi selecionada do rebanho, né, para entrar em contato, né, já com os machos, para ir já, fazendo a sua aclimatação, né, a sua adaptação naquele ambiente ali, e aí, sendo alojados, né, em torno de 6 a 10 animais por baia, tem toda a questão social também do animal aí, tá, e isso faz com que você tenha uma baia de animais para reposição. Quando você vai utilizar um animal de reprodução? Nos descartes dos animais mais velhos, ou aquelas que são inférteis, né, seja aí por problema genérico, por seleção, e tudo mais, tá, Então, gente, esses daqui, que eu falei para vocês, de uma forma bastante resumida, são os principais manejos aplicados, é, no processo de reprodução de suínos, tanto para machos, quanto para fêmeas. Então, é importante vocês identificarem que, para o manejo reprodutivo bom, você tem que estar ligado a outros fatores, né, como manejo zootécnico, nutricional, como a própria genética, mas a gente vê aí, vocês viram que são algumas, é, práticas, né, incluídas aí no manejo zootécnico, que fazem total diferença, então, dentro da detecção do cio, né, a forma de indução do cio pelo cachaço, isso é importante, né, ver a forma como o cachaço, qual cachaço utilizar, qual que é a idade, quantas vezes por dia, né, utiliza esse cachaço, a forma de definição de cio, né, a questão também, lá de você ter a formação de lotes, das fêmeas que foram identificadas o cio, a questão também, de quando disseminar, detectou-se o Imarram, já faz a primeira seminação, 12 horas depois repete, porque a taxa de inflação é menor, em 24 horas, diferente das porcas, que é de 36 horas, você pode esperar até 12 horas depois, então, são pontos aí, importantes, que vocês devem ficar atentos, tá ok? Fico à disposição, para qualquer dúvida, que vocês que se tiverem, né, é só me escrever aqui, para o stipe, arroba, ufscar.pr, e a gente se vê, numa próxima.